Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui mais uma vez para apresentar as metas de estudos aí da galera da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para o cargo de investigador de polícia. Este vídeo faz parte de uma proposta pedagógica que nós chamamos de Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui no LAC Concurso você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia nós estamos evoluindo, nós estamos migrando para a versão 2.0 que nós chamamos de PC 2.0 e nessa nova versão da metodologia do Personal Coach, o foco é um só, é exercícios, 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 né? Eu enxergo o exercício como treino, 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 treino. O cara que vai fazer o concurso público, ele tem que estar em alto nível, alto nível, tem que estar em altíssimo desempenho. E como é que ele consegue chegar em altíssimo desempenho? Não tem segredo, gente, não tem outra alternativa, não existe o caminho fácil. O caminho do concurseiro é estudar e fazer exercícios. Então o Personal Coach, você pode ter certeza que ele atende essas duas características, né? Gente, olha só, Personal significa pessoal, coach treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia, ela é o nosso projeto pedagógico e ela é muito eficiente e ela foi elaborada, transcrita, ela foi toda ela produzida sobre dois pilares. Primeiro pilar é a nossa experiência de concurseiro profissional há mais de 15 anos e o segundo grande pilar chama-se Teorias da Administração. Professor aqui, administrador profissional e nós temos o seguinte, nós traduzcemos lá da administração o que? A gestão de resultados. Então você trabalha aqui, você estuda por resultados. Então você tem uma meta de todos, todos os dias. Agora, a essas metas nós conseguimos, graças a Deus, agregar aí os exercícios. Então aqui, cara, não tem jeito. Você é convidado a fazer uma mini avaliação antes da aula, para você identificar seus pontos fracos, seus pontos falhos. Qual que é o percentual de aprendizado já adquirido, que você já tem consigo em relação àquela aula. Aí você realiza a aula, você assiste a aula, durante a aula o professor faz diversos exercícios. Depois da aula, você tem ainda um mini simulado. Depois do mini simulado, você tem um banco de questões, que são questões que caíram em concursos públicos, que são questões corrigidas. E no dia, você tem um simulado do dia, que são 25 questões. Mini simulados, né? Sempre comandos pequenos, respostas curtas, rápidas e fixar conteúdo. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vou apresentar para vocês. Primeiro, uma grande novidade. Nós acabamos de abrir a nossa turma número 3 e nós unificamos o vídeo, o personal coach, para a turma 1, turma 2 e turma 3, tá certo? Professor do coração, eu quero matricular na turma da Polícia Civil. Ainda dá tempo? Cara, acredite, olha só, dá tempo. Além disso, você teve sorte, porque poucos cursos, né? Pós-edital, nós temos três turmas. E essa turma nossa aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, nós conseguimos aí montar a terceira turma, turma confirmada. Personal coach já disponível, mesmo que o personal, o início é no dia 7 do 7. Mas a gente antecipou a primeira semana aí, para a galera aí, dar tempo para a galera estudar. Então, ó, não perca tempo, cara, vem estudar conosco, você pode ter certeza que você não vai se arrepender, você vai fazer uma preparação de excelência, né? Alguns dados aí sobre o concurso. Então, Polícia Civil de Minas Gerais, são mil vagas. O período de inscrições é do dia 9 do 6 até o dia 10 do 6. A data da prova é dia 10 do 8 de 2014. Então, temos ainda um tempo aí, considerável. E se você fizer o personal coach, você cumprir suas metas, cara, pode ter certeza, cara, garanto para você, você vai ficar muito competitivo. Muito competitivo mesmo, pode ter certeza disso, né? Gente, você quer motivos para você fazer o concurso? Gente, o futuro. O futuro a Deus pertence. Olha só, este concurso, prazo de validade são de dois anos, prorrogáveis por mais dois, ou seja, quatro anos, né? Em quatro anos, você pode ter certeza que vai ocorrer aí muitas vacâncias, não é isso? Servidores vão ser aposentados, além disso, vão ser aprovados em outros concursos, outros. E aquele aluno que estiver bem classificado aí, vai ter chance aí de ser chamado, ser convocado e assumir a sua vaga, né? Isso aqui são os módulos, né? Aqui no lá concurso aqui é papo reto. Ah, professor, eu quero saber quais são as videoaulas que eu vou me matricular. O que eu tenho é fácil. Clica lá em cursos, depois de curso você clica na pasta, você vai ter a relação detalhada de cada pasta, você vai ter o nome do professor, o nome da aula, o tempo de duração dessa aula, tudo exato, gente. Exato, né? Tá certo? Professor, como é que é a atualização desse curso? É constante. Nós temos aqui, ó, só pra você ter uma ideia, né? Quando nós lançamos esse curso, né? Na turma 1, eram 118 horas disponíveis e nesse exato momento nós temos aí 161 horas de videoaulas exclusivas do LAC Concurso, tá certo? Vamos lá. Eu tô com um e-mail aqui que eu recebi, tá certo? Emanuel, tá? Emanuel mandou um e-mail pra mim dizendo o seguinte. Boa tarde, professor. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho realizado. O personal coach tem sido muito proveitoso e acredito que não apenas irei passar no concurso da polícia civil, mas estarei entre os primeiros. Professor, assim que assisto os vídeos, eu vou realizar as questões. O vídeo falando sobre o personal coach está sobrepondo as questões, ficando impossível para ler e marcar. Zerei dois questionários por não conseguir visualizar. Gostaria de realizar esses dois que não fiz. Quero terminar o curso entre os primeiros, né? Ok, valeu, garoto Emanuel, né? Então, primeira coisa, quero passar pra vocês. Muito obrigado pelo seu e-mail. Esse feedback é muito importante. Ainda mais nesse momento, a galera aí da turma 1 sabe muito bem disso, da turma 2, é que nós, nesse período da Copa, nós separamos esse período que é um período um pouquinho morno, né? Que as pessoas ficam mais focadas na Copa do Mundo, né? Isso é normal, né? Normal. E nós fizemos o quê? Nós trabalhamos a versão 2.0 do personal coach. Versão essa muito mais interativa, versão essa que é treino, exercício, 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 vídeo-aulas de qualidade. Rapaz, não tem jeito. Esse projeto pedagógico aqui, ele é fantástico, extraordinário, né? Em relação a essa sua dificuldade, o que eu quero dizer pra vocês? Esse aqui é um projeto novo do personal coach 2.0, né? A versão 1 tava muito bem consolidada, rodando já 100%, né? Então, eu peço pra vocês o seguinte, quando ocorrer qualquer problema nesse sentido, faça um print da tela, encaminhe pra gente, que a gente vai encaminhar pro nosso setor de TI, que rapidamente eles vão chegar numa conclusão. Já mandei seu e-mail lá pro Nico, o Nico é o chefe da TI do Lá Concursos, e ele vai te dar uma resposta brevemente. Tá certo? Valeu, garoto, né? Gente, é o seguinte, você sabe que nós estamos produzindo aí o personal coach 2.0, e agora chegou a hora de apresentar as novidades dessa semana, né? Eu acredito que semana que vem a gente já grave aí o vídeo inteiraço do personal coach 2.0, tá certo? Então, assista o vídeo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Lá Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar pra vocês a primeira amostra do nosso grande personal coach 2.0. O personal coach, como todos sabem, aqueles que não sabem vão ficar sabendo agora, que o personal coach nada mais é do que a nossa grande metodologia de estudos, a nossa ferramenta pedagógica, uma ferramenta pedagógica aí, que você pode ter certeza, bastante vencedora, muito bem sucedida, que já contribuiu com a aprovação de milhares de pessoas no Brasil todo, né? O personal coach, nós começamos ele em 2012, né? Trabalhando em 2012 como guias de estudos. E ele foi evoluindo, antigamente ele era 100% manual, depois nós passamos o seu personal coach eletrônico, e de lá pra cá, nós conseguimos aí acumular bastante conhecimento para lançar essa versão 2.0. Essa versão 2.0 é uma versão que eu digo assim, que ela vai agregar muito valor, eu tenho certeza que vai auxiliar o aluno, é uma versão mais interativa, uma versão pedagogicamente, em termos pedagógicos aí você pode ter certeza, muito mais completa, e não existe no mercado nada nesse sentido. Falo pra vocês que nós aqui do LAConcurso, nós conseguimos elaborar, planejar, esse tipo de metodologia, por quê? Porque a gente vive isso, nós estamos todos os dias, isso aqui é a nossa razão de ser, e a gente faz com muito prazer, com muito amor aí, então a gente está lançando aí hoje a primeira versão, tá certo? O 2.0. Nós, estrategicamente, nós resolvemos lançar esse produto durante a Copa do Mundo, inclusive hoje aí, estou gravando esse vídeo hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia do jogo do Brasil, Brasil, o dia do jogo do Brasil, a gente está fazendo isso estrategicamente, por quê? Porque nesse período da Copa aí, nossos indicadores, vai ser bastante tranquilo o site, não vai ter grandes concursos, né? Então nós resolvemos o quê? Nós resolvemos nesse período, ajustar o nosso sistema, ajustar nossos métodos, nossa metodologia, e lançar o Personal Coach, porque o Personal Coach é uma ferramenta fantástica, né? Gente, então isso aqui é uma versão preliminar, o nosso prazo são três semanas, está concluída, agora são duas semanas, na semana passada, a gente fez a primeira chamada, temos aqui a versão 2.0. Gente, a característica dessa versão, chama-se interatividade com o aluno. Nós queremos aqui fechar todas as fases do processo pedagógico, tá? Todas as fases do processo pedagógico. Então, mapa de batalha, essa semana ainda está a mesma coisa, está certo? Ainda está a mesma coisa, nós estaremos aí reformulando, e com certeza para o próximo Personal Coach da semana que vem, nós estaremos aí 100% reformulado já, esse negócio do nosso mapa de batalha. Excepcionalmente, essa semana, nós não iremos lançar aquele vídeo, aquele vídeo institucional para cada curso. Então, vai ser esse vídeo aqui para todo mundo, para explicar como é que vai estar funcionando o Personal Coach. Legal? Aí, quando você clicar, em uma das semanas, você vai encontrar isso aqui. Vocês vão perceber que mudou bastante aí o layout, tá certo? Mudou bastante o layout, né? Mudou bastante o layout, por quê? Porque agora tem mais informações, agora tem mais tarefas, agora é muito mais completo aí, o aluno aí vai ter condições aí, de ficar muito competitivo, né? Tá certo? Vamos lá, quero passar para vocês. Então, qual que é a ideia desse cara aqui? A ideia, a gente fechar as fases do aprendizado. Então, antes do aluno ir para a aula, a gente vai sugerir para o aluno que ele faça um mini simulado, uma avaliação inicial. A avaliação inicial, muito simples, algumas perguntas bastante diretas, o comando bastante pequeno, respostas bastante curtas, para auferir, para avaliar o nível de conhecimento atual daquele assunto. Então, ele vai, ele faz essa avaliação inicial, depois ele assiste a videoaula, tá? Depois que ele assistir a videoaula, ele vai ser submetido a um mini simulado, tá? Para ver qual que foi a reação, o que que ele conseguiu fixar da aula. E esse mini simulado, ele é 100% elaborado, com base nas questões, com base, aliás, nas videoaulas, para auferir. Por exemplo, você faz uma avaliação inicial, de 10 perguntas, mini perguntas, você acertou apenas uma, 10%. Significa dizer que você, sobre aquele assunto ali, você está com esse patamar. Teoricamente, é um indicador, nós temos que trabalhar com indicadores, porque sem indicadores, sem padrões, a gente não consegue, não conseguimos evoluir e mensurar o nosso progresso nos estudos. Nós, aqui do LAConcurso, você pode ter certeza que nós fazemos de tudo, absolutamente de tudo, para que os alunos fiquem muito competitivos, né? E no final, da aula, é um mini simulado, para que, uma avaliação, para ver, o que você conseguiu, por exemplo, 10% inicial, você acertou 90%. Então, você teve um desempenho aí, teoricamente, aliás, muito, muito satisfatório, daquele conteúdo, que ele conseguiu. E, finalmente, nós vamos ter aqui, então, nós temos aqui, só para entender, avaliação inicial, avaliação inicial, nós temos, a videoaula, o farol, a gente vai explicar, o farol, o percentual da videoaula assistida, né? No Personal Coach, versão 1.0, foi a primeira versão, nós avaliávamos o quê? Apenas se o cara assistiu, ou não assistiu a aula. Agora, não. Agora, nós vamos avaliar a aula, e o desempenho final, cara, muito mais completo, cara, né? O mini simulato, dele, o desempenho final, que é uma fórmula que a gente vai estar explicando para vocês, e, claro, o banco de questões. Esse banco de questões significa dizer o seguinte, olha só, nós temos hoje, mais de 2 mil questões, gravadas, editadas, e corrigidas, de provas de concurso. Nós temos um trabalho fantástico, extraordinário, gigantesco, em relação a isso. Então, o que acontece? Sobre esse assunto aqui, por exemplo, pega um assunto aqui, princípios fundamentais de direito constitucional, né? Então, nós temos o seguinte, dentro dessas 2 mil questões, nós temos 11 questões sobre esse assunto. Então, você vai fazer, então, resumindo, como é que é o projeto pedagógico do LAConcurso? Meta dos estudos. Cada aula, a gente vai ter um controle por assunto, cara, um controle a para e passo, personalizado para o aluno. Ele faz a avaliação inicial, ele assiste a aula, 100%, aí libera o mini simulado, do mini simulado, ele vai ter, a gente com o simulado, mais as aulas, a gente vai avaliar o desempenho do aluno nessa aula, e finalmente nós vamos propor uma lista de exercícios para o aluno. Cara, eu acho que isso aí é um projeto pedagógico fantástico. O aluno que cumprir rigorosamente o personal coach, não tem como ele ficar competitivo, ele vai ficar competitivo, eu tenho certeza disso, né? Então, eu vou começar a explicar aqui as grandes novidades, né? Nós temos aqui duas opções, né? O aluno clica, está lá, avaliação inicial, né? Então, a primeira coisa que o aluno vai ter que se preocupar é com a avaliação inicial, tá? A avaliação inicial. E na avaliação inicial, nós temos dois tipos, ó. Não disponível. O que significa avaliação, essa indicação não disponível? significa dizer que nesta aula não há necessidade, não há necessidade de uma avaliação inicial. Por exemplo, a aula personal coach. Personal coach é uma aula informativa, não é uma aula de conteúdo. Então, não há necessidade de quê? De você fazer o mini simulado. Essa é a primeira hipótese, quando aparece a palavra não disponível. A segunda hipótese, por exemplo, você parece aqui uma aula do professor Cato Júnior, tá? Nesta aula, se tem conteúdo, tem, é para ter mini simulado? É. Só que, tá, a palavra não disponível. Significa dizer que ainda, tá certo, que ainda, nesta aula, não temos questões de avaliação inicial cadastradas. Nós estamos cadastrando. A nossa equipe todinha, estamos com um esforço gigantesco aqui, de cadastramento de questões, né? De cadastramento de questões. Então, nessa aula, negócio de cadastramento de questões aí. Então, nós temos aqui zero, tá certo? Vamos pegar outro caso. Tá escrito aqui, olha só, avaliação inicial, não realizado. Quando surgir a palavra do não realizado, significa dizer que tem avaliação inicial, tá certo? Já cadastrada no sistema. E a gente está propondo para que o aluno faça, faça esse mini teste. Gente, esse teste é um teste rápido, tá certo? É um teste aí de três minutos, né? É um teste de três minutos aí, que você vai fazer, muito rápido, que é muito importante, pedagogicamente, você fazer essa avaliação. Tá certo? A avaliação inicial, ela não vai ser computada para o ranking, a avaliação inicial não é computada para o desempenho. A avaliação inicial é um dado que nós passamos para o aluno, para que o aluno efetue a sua auto-reflexão. Então, quando você for assistir uma aula, por exemplo, tá aqui, língua portuguesa, classes gramaticais, tá certo? Nessa aula aqui, de duas horas e quarenta e dois minutos, antes de você ir para a aula, a gente recomenda, orienta, que ele clique aqui, ó, não realizado. Então, todas as vezes que você encontrar não realizado, você vai clicar nesse cara aqui. Você vai clicar nesse cara aqui, aqui está o mini simulado, observem, gente, que o comando é um comando bastante simples, né? Quais são os tipos de modos, né? De modos verbais, né? De modos verbais, e aí você tem as alternativas, né? Quatro alternativas, sempre nós teremos uma alternativa correta, tá certo? Uma alternativa correta. Nesse caso aqui, né? Uma alternativa. Professor, o que que significa esse aqui? Cada mini questões aqui, você tem trinta segundos para você fazer. E aqui é o reloginho, tá? Reloginho. Deu trinta segundos, você não marcou, o sistema automaticamente vai para frente. Ele passa para a próxima questão, você perde o ponto dessa questão aqui. Tá? Se é uma questão de comando pequeno, fácil, raciocina, quais são os tipos de modos verbais, né? Aí nós temos aqui, tá? Indicativo, subjuntivo, então qual que é? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, é essa alternativa aqui, a alternativa correta, né? Então, isso aqui é o que? É o mini simulado. Tá certo? É o mini simulado. Esse xizinho aqui, é o xizinho para quê? Para você sair dessa questão. Você, ah, eu não quero fazer, você digita aqui, você sai do mini simulado. E aí você vai fazendo, pergunta 1 de 10. São 10 perguntas, no caso, dessa aula aqui, né? Aí temos aqui, um padrão de resposta, pode ser errada ou correta. Professor, o que que são essas estrelinhas aqui? Para você avaliar a pergunta, né? Quantos modos existem na língua portuguesa, né? Aí não é outra pergunta, pergunta 6 de 10, né? Aí você avalia, né? De uma estrela, duas, até cinco estrelas para avaliar essa questão aqui. Tá certo? Aí nós temos aqui, ó, errado, né? Aí você clica em continuar, vai para a próxima questão. Então, é uma coisa muito simples, né? Muito tranquila, vamos pegar uma outra questão aqui, ó, olha só, né? Quantos campos de estudo possuem a gramática da língua portuguesa, né? Quantos campos de, existe aqui na língua portuguesa? Aí você vai, vai clicar o reloginho, né? E aí, vai por diante. Aí você vai ter, né? Quais são os tipos de pretérito, né? Pretérito significa passado. Ou seja, todos os assuntos relacionados com o quê? Com a aula, né? No final dessa avaliação inicial, você vai estar aqui, ó, ó, realizado, né? No caso aqui, o professor fez, né? E eu fiquei com 0%. Tá? Então, isso aqui é o quê? Avaliação inicial, né? Depois, a gente propõe para o aluno assistir a aula, tá? Ele vai assistir a aula. Ele assistindo a essa aula, nós temos aqui um outro indicador que chama-se farol. O farol é o quê? É o percentual, 2%, tá? Amarelo, ó. Começou. Ou seja, o aluno assistiu 2% dessa aula. Ele tem aí, ele tem aí que assistir mais. Para ficar aqui verdinho, ele tem que ter assistido, o quê, ó? 100% essa aula aqui. Então, assim que funciona, tá? Certo? Então, ou seja, você faz a avaliação inicial, você assiste a aula, você tem o desempenho ali da aula. Cara, isso aqui é para o cara sistemático, é aqui para o cara que quer estudar de verdade para concurso. O cara que quer estudar de verdade para o concurso, cara, não vai segurar o aluno, né? Isso aqui, tenho certeza que nós vamos colher aí muitos resultados positivos, que nós iremos contribuir muito para que os alunos sejam aprovados. Cara, não tem jeito. Se você seguir essa linha, você vai chegar lá, né? Vamos dar um exemplo agora, né? De aula. Você vai clicar aqui na aula, língua portuguesa, é a aula do nosso grande mestre, professor Signe Martins, né? Professor classe A. Isso aqui não mudou nada, né? Professor, mas agora aparece aqui, participe. O que é esse participe? Bom, o que acontece? Esse projeto pedagógico do Personal Coach 2.0, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Analisando pedagogicamente, nosso sistema de ensino, o perfil do nosso aluno, eu percebi o seguinte, quanto mais perguntas objetivas, simples, comando pequeno, respostas curtas, o aluno for submetido, for submetido, mas ele consegue fixar conteúdos, né? Ali, nós estamos apresentando um mini simulado depois da aula. Só que nós queremos ter, tá certo? Um banco de questões, de mini simulados, de milhares e milhares de, milhares, né? Estou falando de 10, 15, 15, 20, 100 mil questões. Hoje, a nossa equipe toda, aqui do LAConcursos, eles estão aí, na tarefa, de quê? De cadastrar mini questões, para soltar o produto. Então, muitas aulas que vocês vão estar assistindo, eu tenho, tá lá escrito lá, aulas, né? Você vai estar assistindo a aula no Personal Coach, tá lá, avaliação inicial, tá zerada. Não disponível, por quê? Porque não tem. Mas o pessoal está cadastrando aí, todos os dias, estão cadastrando aí, mini questões no simulado. Então, surgiu aqui a ideia, de a gente liberar, para que o nosso aluno, você que está nos assistindo, tá? Você aí, que está nos assistindo, para que você, elabore, as próprias questões, né? Então, só para falar, né? Professor, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Você vai ganhar aqui, primeiro, você vai adquirir muito conhecimento, tá? Eu já fiz isso, eu peguei uma aula, tá certo, de um professor, e eu cadastrei as questões, fiz, eu elaborei questões do mini simulado, da aula do professor. Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu fixei muito conteúdo, muito, 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 muito conteúdo, né? Então, a gente está fazendo o seguinte, então, o aluno, é mais uma maneira, para que o aluno fixe conteúdo, ele vai ter que saber, o conteúdo, para fazer as alternativas, né? Em segundo, a gente vai dar uma bonificação para o aluno, por exemplo, a cada cinco perguntas, né? O aluno vem aqui, ele cadastra a pergunta, tá certo? Coloca um comando, o comando, sempre um comando bastante simples, um comando objetivo, né? Ele faz o comando, ele cadastra a alternativa correta, depois a resposta 2, 3 e 4, né? E pronto, só isso, e põe salvar. Ele feito isso, né? Olha só, ele feito isso, né? Colocou o comando da questão, colocou a alternativa correta, a resposta 2, 3 e 4, esse cara vai lá para o nosso sistema, tá certo? Ele vai para o nosso sistema, e lá no nosso sistema, vai passar por uma aprovação, então, vai ter um aprovador, cada 5 mini simulados aprovados pela nossa coordenação pedagógica, tá certo? O aluno aí, ele vai receber um LAC de bonificação. Professor, o que é um LAC de bonificação? Nós estamos também, o site está passando por uma grande reestruturação conceitual, é o seguinte, cada LAC significa um real, tá certo? Então, se você tem 5 LACs, significa dizer que você aí vai ganhar um real de desconto, tá? Então, você vai comprar um curso de 100 reais, você tem 15 LACs, então, você vai ter 15 reais de desconto, você vai comprar um produto nosso, e ele vai custar aí 85. Professor, eu tenho 300 LACs de estoque, o curso custa 250, você vai assistir o curso, você vai utilizar essa moeda interna do site, que a gente chamou de LACs, tá certo? Então, é a bonificação. Inclusive, nessa versão 2.0, tá certo? Essa aqui é uma versão beta, que a gente tá lançando, é uma versão inicial aí do personal coach, né? Nós estamos lançando, o que que acontece? Nessa versão, ainda não tá, na outra versão beta 2, por exemplo, cara que for medalha de ouro no personal coach da semana, ele vai ganhar 3 LACs, o cara que for medalha de prata, ele vai ganhar 2 LACs, e o cara que for medalha de bronze, ele vai ganhar 1 LAC. Pra quê? Para incentivar o aluno a participar. Então, essa é uma forma interativa, que vai motivar, tá certo? Então, além da gente falar que quem que é o medalha de ouro da semana em rede nacional, ele vai ter essa bonificação, e ele vai acumulando, ele vai ter uma conta corrente, uma conta de LACs no site, ele tá elaborando tudo isso, ou seja, o projeto nosso aqui, do personal coach 2.0, é um projeto bastante inovador, profundo aí, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas, e a gente conta com vocês, né? Em relação a isso, a gente conta com vocês, nós estamos fazendo o recrutamento de alguns alunos, tá certo? Para justamente, a gente tá fazendo, nós estamos credenciando alguns alunos, né? Para que faça esse trabalho, nos ajude aqui, a fazer esse cadastramento. Eu já entrei em contato com 2, 3 alunos que a gente conhece, alunos aí fiéis, alunos parceiros nossos, alunos aí que sempre estão fomentando o LAC concurso positivamente, que conhece, que nos conhece, a gente conhece o aluno, para ele estar fazendo isso. Então nós estamos aí, e nós vamos remunerar, tá certo? Alguns alunos aí, que venha, a gente vai passar para eles aí, a função para que ele faça esse mini simulados, isso aqui mais é um agregado fantástico, né? E depois, gente, vocês não têm ideia, os próximos passos, do personal coach 2.0, isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá certo? Se Deus quiser, até o final de junho, todo o site já vai estar reformulado, layout novo, personal coach 2.0, uma ferramenta bastante interativa, a gente está recrutando alunos aí, então os alunos aí, que queiram participar, podem encaminhar o e-mail para o manuel arroba laqueconcurso.com.br, de novo, manuel arroba laqueconcurso.com.br, é o nosso gerente do Laque Concurso, ele vai estar fazendo a seleção, e a gente vai passar treinamento para o aluno aí, para que o aluno ajude, participe, nos ajude. Tá certo, meus amigos? Então aí, por esse momento aqui é só, a gente se encontra semana que vem, que eu vou gravar um outro informativo, trazendo as novas informações aí, para, para, para os nossos queridos alunos. Ó, vamos participar, vamos participar, vamos cadastrar as perguntas aí, isso aqui é um projeto muito sério, é um projeto muito, muito interessante, que vai trazer resultados extraordinários. Valeu, meus amigos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Maravilha, né, gente? Então tá aí para vocês aí, galera da PJC, desculpa, PC Minas Gerais, investigador, quero aproveitar e fazer um chamamento para vocês. Gente, por favor, essas são três turmas, cara, nos ajude, e ajude a você mesmo, a si próprio. Eu peço a gentileza para que vocês cadastrem questões. Nesse curso ainda nós temos várias matérias que não temos nenhuma mini questão cadastrada. Depois que você fizer, quando você faz, além de você ajudar na construção da inteligência coletiva, você está se exercitando, você está saindo da posição de aluno, indo para a posição de examinador. Você pode ter certeza que essa habilidade nova que você vai adquirindo no decorrer do tempo, você vai fazer um simulado. Você lá no dia da prova, isso vai fazer a diferença. Cara, você tem que fazer as mini questões, cara. É antes, o mini simulado, o simulado do dia, a gente está terminando aí o simulado da semana, domingão, cara, vai ser uma coisa extraordinária. Então, galera, galera, vamos lá, vamos fazer as questões aí, tá certo? Quero agradecer aqui que nós tivemos a ajuda de muitas pessoas durante a semana, na semana passada, que cadastraram as questões. Agora aí, eu faço esse apelo para que vocês aí, todo mundo, toda turma aí, nos ajude a cadastrar, porque esse projeto aqui só vai ser interativo com a participação do aluno. Não é somente do professor e do site, tem que ter participação de todos os envolvidos, né? Vamos lá, ganhadores do ranking da semana, vocês viram na apresentação que o ranking da semana, a nota de corte, o horário de corte é todos os domingos às 18 horas, né? O Jailson Souza, a Oliveira da Silva, a medalha de ouro, todos de Minas Gerais, três, cara, você ganhou três lacs aí, né? O Renato Vasconcelos de Farias, medalha de ouro, medalha de prata, ganhou dois lacs, parabéns, né? E sobre o Renato aí, eu quero pedir para falar para o Renato o seguinte, Renato, muito obrigado aí pela ajuda que você tem feito, você tem feito várias mini questões, né? Eu só peço para você a gentileza, você não precisa colocar lá, A, certo? B, C, D, não precisa, você só coloque lá a questão que é a questão correta, e as outras três incorretas para a gente, tá certo, tá certo, Renato, parabéns aí, eu li todas as questões que você fez, tá certo, você está no caminho certo, eu percebo que você está fixando conteúdo, conteúdo, isso é importante, você está ficando competitivo, garoto, forte abraço para você, o JP Barbosa de Minas Gerais, tá certo, então aí ganhou um lá que você medalha de bronze, né? Ok, isso aqui é a semana 9, a semana 8 nós tínhamos aí o Renato com medalha de ouro, Tiago medalha de prata, e o JP Barbosa, medalha de bronze, né? E na semana 7, semana 6, né? Ou seja, aqui temos o histórico, tá gente, o histórico de todos os medalhistas da semana, né? Rank da turma 2, Rank da turma 2, nós temos aqui medalha de ouro, o Aguimar, tá certo, olha só, 100% do farol dele, 24 dias estudados, ó, ele tem aqui, 46% a nota 12 simulados, ou seja, 46% de acerto dos simulados, né? Nélio Zanini Jr., aqui do Mato Grosso, valeu garoto, medalha de prata, e nós temos a Graziella Aparecida Gomes, aí de Minas Gerais, com medalha de bronze, né? Semana 5 da turma 2, na semana 4 nós tínhamos aqui, o Aguimar, medalha de ouro, o Brunão, né? Medalha de prata, Brunão, bastante participativo do nosso Facebook, cara, muito obrigado, esses dias eu coloquei uma foto lá, né? Brunão, que eu estou me esforçando muito para malhar, né? Para emagrecer, para ter uma vida mais saudável, é difícil, né? Mas a gente, ah lá, está resistindo, estou fazendo academia todos os dias, segunda, sábado e domingo de caminhada, hein? E o Bruno lá, nessa semana aí, ele passou para a gente umas mensagens muito legais aí, muito valeu, Brunão, hein? A Graziella Aparecida Gomes, medalha de bronze, né? Na quarta semana, isso aqui é semana 3, agora é o seguinte, gente, nas turmas 3, nós não temos ainda o ranking da semana, porque começou agora, né? Vamos lá, metas da semana da turma 1. Na turma 1, nós temos aqui, essas aqui, essa aqui é a seguinte meta da turma 1, né? Eu acabei de receber um comunicado da nossa assessoria de atendimento, que a galera está solicitando a aula da colocação pronominal, não é isso? Da colocação pronominal. Eu vou fazer o seguinte para a galera aí da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu vou disponibilizar para vocês um módulo de língua portuguesa do professor Vinícius de Carvalho, para vocês, até o professor, tá certo? Até o professor Sidney Martins gravar aí a aula de colocação pronominal, tá certo? O importante é que vocês sempre tenham conteúdo atualizado, né? Então, essa aqui é a meta da semana 1. Relatório de progresso. Nós tivemos já 117 aulas e, no total, 147 horas de videoaulas exclusivas, né? É muita coisa, né, gente? Muita coisa para a galera aí, né? Turma 2. Meta da turma 2. Então, temos aqui. É um pouquinho mais carregado. É claro que tem que correr um pouquinho contra o tempo, né? Mas está tudo sob controle. O objetivo de vocês, dos três, é o seguinte, cara, ó, tudo verdinho. Pelo menos isso aqui. Mas, gente, vamos fazer os exercícios, ó. Avaliação inicial. Faz o mini simulado. Quem tem assinatura do banco de questões, se tem questões disponíveis, vamos realizar essas questões aqui, tá certo? E fazer a avaliação do dia e fazer a avaliação do domingo, né? Prestação de contas para a turma 2. 6 semanas, 76 videoaulas exclusivas, 104 horas, né? A turma 3, que começou agora. Esse aqui é o mapa de batalha da turma 3, tá? No total, são 13 aulas, né? Claro, tem mais uma carga horária mais intensa, porque a terceira turma começou um pouquinho atrasada, né? Mas ainda dá tempo de se recuperar. Só depende de vocês. Tá certo? Temos aí, relatório de progresso. Primeira semana, 13 aulas, 20 horas de videoaulas exclusivas. Professor, dá? Claro que dá. Ok? Então, eu quero fechar para vocês aí o personal do coach de hoje, falando de atitude, né? Atitude é um comportamento que vem a calhar nesse personal. Cara, eu conheço pessoas que falam o seguinte, eu quero passar no concurso, eu vou passar, mas só fica nisso, não faz nada. Ou seja, as palavras, olha só, o vento leva. O que precisa é ter atitude. Ter atitude. Pegue esse concurso que você está fazendo agora, gente, ó. Se esforce. Encare ele como seja o último. E assim por diante. Tá certo, meus amigos? Forte abraço. Tenha uma excelente semana. E até semana que vem. Tchau, tchau.